Eu vou fazer justiça! Quando eu digo que eu vou fazer justiça? Sim, vamos falar de justiça, esse termo tão importante para a filosofia de Platão, inclusive uma das mais básicas e fundamentadas sobre o assunto e também aquela que abriu as portas para os debates futuros sobre o direito, a lei, sobre a organização social. Mas antes, aquele pedido com carinho para você, se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar mais o nosso conteúdo, é aquilo, né? É só vir aqui embaixo, conferir se você está inscrito. Se não está inscrito, está na hora de apertar aqui o botão de inscrever-se. Além disso, por favor, curta esse vídeo, deixa aqui o seu comentário para engajar esse conteúdo e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar dele. Não é exagero dizer que toda a filosofia de Platão nasce com o tema da justiça, se desenvolve na busca desse tema e se encerra também com o mesmo problema. Talvez resolvido, talvez não. Existem muitos rumores de que Platão tinha ficado muito abatido e indignado com a condenação e a morte de seu mestre Sócrates, né? Diante disso, Platão acredita no diagnóstico de que não havia justiça na sociedade em que ele vivia. Só que ele estava morto. Um cara sábio, um cara justo, um cara verdadeiro estava morto. O que fazer, então, em relação a isso? Muitos comentadores do autor, inclusive, vão dizer que a indignação diante da condenação e morte daquele que o oráculo de Delfos considerava o mais sábio dos homens determinou a entrada de Platão na filosofia. Existem dois diálogos que a gente pode considerar como os locais dessa indignação. A Apologia de Sócrates, que é uma das primeiras obras de Platão e que tem vídeo aqui no canal explicando tim-tim por tim-tim e A República, que é fundamentada sobre a pergunta o que é a justiça. E, claro, é nessa obra onde praticamente encontramos a definição desse conceito para o autor. Em uma das cartas atribuídas ao filósofo, precisamente a sétima, Platão diz o seguinte Fui necessariamente levado a dizer em um elogio da reta filosofia, que é graças a ela, a filosofia, que se pode reconhecer tudo o que é justo, tanto nos assuntos da cidade, quanto nos particulares. Ou seja, o que Platão considera como justiça só pode ser realmente alcançado através da filosofia. Surpreso? Eu não tô não, porque isso parece se repetir na teoria do autor. O período grego a que Platão se refere era o período clássico, o período da democracia e do chamado século de ouro da Grécia. O período não só onde a filosofia, mas o teatro, a política e até a semente do direito vão florescer. Perceberam como o tema da justiça é importante para o Platão e também para a época dele? Então agora vamos voltar para a república, para, como eu já falei, logo nas primeiras linhas Platão já trata do tema da justiça, pondo esse tema em evidência. Nesse texto, Sócrates de Platão debate com muitos interlocutores, entre eles algumas figuras políticas, reais e de grande importância nesse período da Grécia. No desenvolver desses diálogos, o problema sobre a justiça vai tendo vários desdobramentos, inclusive a passagem mais famosa do livro, que é a metáfora da luz e do olho, seguida pela alegoria da caverna. Inclusive, mais uma dica, vídeo sobre a alegoria da caverna aqui no canal completinho. Vamos tentar resumir esses debates e esses argumentos, porque a partir da refutação desses argumentos é que Platão vai construir o seu conceito e também vai colocar ele na boca de Sócrates, né? Primeiro debate foi com Céfalo. Para Céfalo, a justiça é nunca mentir e sempre devolver aquilo que lhe foi tomado, né? Para quem foi tomado. Sócrates vai rebater essa ideia dizendo que se justiça é algo absoluto, então não pode ter exceções. Ou seja, pode ser que a mentira seja necessária em algum momento, pensando, por exemplo, no bem do outro. E devolver aquilo que tomou também não é uma tese absoluta. Por exemplo, se um amigo empresta uma arma a outro amigo e depois ele pede de volta para fazer mal a alguém, para matar alguém, seria injusto devolver essa arma, né? Mesmo que fosse da pessoa. O segundo debate foi com Polemarco. Ele fala que ser justo é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. E Sócrates logo já diz que essa tese é muito problemática, porque pegando um exemplo do roubo, né? Roubar um amigo é injusto e um inimigo é justo. Estranho, né? Então, uma mesma ação é ao mesmo tempo justa e injusta depende de com quem você pratica, né? Aí a gente cai numa contradição e não dá para, por exemplo, universalizar. Por outro lado, nessa teoria, a amizade não é uma coisa tão clara e fácil de ser determinada. A gente pode prejudicar um amigo, por exemplo, quando a gente está pensando que esse amigo é um inimigo. Vai que ele quer ajudar a gente e a gente não enxerga. E, para terminar, a justiça é uma coisa virtuosa, positiva. Ela não pode levar a gente a fazer o mal. A próxima tese é a de Trasímaco, um sofista. Ele defende a justiça como a conveniência do mais forte. Socrates vai refutar logo, dizendo que a justiça como absoluta não pode depender da vontade do mais forte. Ainda mais porque esse mais forte, né, ele pode errar, fazendo alguma coisa que ele acha que é benéfico para ele, mas, no fim, acaba prejudicando a ele e a outras pessoas. O próximo a falar é a de Manto. A de Manto defende que a justiça, ou aquilo que é justo, tem a relação com o que é fraco. Porque se a justiça fosse forte, ela seria capaz de cometer injustiças. E o que importa não é ser justo, mas, de fato, parecer justo. Para a de Manto, o caminho da justiça é muito difícil. E o caminho da injustiça é fácil. Mais para frente do diálogo, conforme as coisas vão se desdobrando, Platão propõe o seguinte. A justiça e a injustiça, ou seja, as ações justas e as ações injustas, serão aquilo que nasce dos diferentes estados psíquicos. Vamos lá. A injustiça pode ser compreendida como as ações humanas derivadas de estados de desarmonia dos elementos da nossa psique. E, assim sendo, a justiça diz respeito a ações provenientes de um estado equilibrado e harmônico dos elementos da nossa psique. Lembrando aqui para vocês, né, psique em Platão é alma. Tem vídeo no canal também. Então, só uma alma organizada, equilibrada e com as funções hierarquizadas podem gerar justiça. A justiça vem da alma e só alcança, então, a pólis depois da alma estar organizada e, portanto, justa. Não deixa de ser esse arranjo psíquico um modelo para a estrutura da própria sociedade. E se a cidade ou a sociedade, né, se encontra em uma organização justa ou injusta, isso depende da psique dos seus indivíduos. Mas o que Platão quer dizer com alma equilibrada ou desequilibrada? Para Platão, a alma, ela tem três partes, ou melhor, três funções. A função que é responsável pelos desejos, que é a função mais baixa, né? Portanto, essa é a função onde deve vigorar a virtude da moderação, da temperança. Acima dessa, nós temos a função irascível, onde deve vigorar a virtude da coragem, da fortaleza. E acima dessa, nós temos a função racional, intelectiva, onde deve vigorar a virtude da sabedoria. Então, uma alma organizada, uma alma equilibrada é onde está cada uma dessas funções bem cheia de virtudes, né? Ou seja, bem equilibrada. Aqui nós estamos falando, então, de alma intelectiva, que lidera a alma irascível, que lidera a alma desejante. Então, a alma sendo harmônica também vai ser justa. A justiça é essa harmonia. E ainda, o justo é mais feliz que o injusto, porque essa harmonia traz uma paz interior e um equilíbrio para a vida do homem. A justiça compensa, porque é ela que leva a gente para um caminho e para uma vida plena e também para a verdade. Não só nós, mas a cidade. Ufa, eu acho que era isso. Um resumão aqui do tema, muito complexo em Platão, né? Tem muitos desdobramentos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Tem mais vídeos sobre Platão aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final para vocês dois especiais, para vocês continuarem entendendo essa teoria. E já agradeço. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tem link aqui embaixo do site do Filosofares, para você conhecer tudo que a gente faz pela internet. A gente se vê numa próxima e tchau!